Anuncio vobis gaudium magnum, eu vos anuncio uma grande alegria, não, mas não é a eleição de um Papa, é um curso, um curso sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, agora, no dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, nós iremos lançar um curso sobre esta grande doutora da Igreja e nós queremos de perto conhecer a verdadeira interpretação daquilo que é a doutrina, a pequena doutrina de Santa Teresinha. Santa Teresinha passou o seu tempo aqui na terra escondida, guardando no seu coração um grande segredo, mas ela queria passar o seu céu fazendo o bem aqui na terra e o maior bem que ela pode nos fazer é nos indicar o caminho da santidade. Então, o curso O Segredo de Teresinha está aguardando você, nós iremos lançá-lo no dia 1º de outubro, se prepare, prepare seu coração, vamos conhecer O Segredo de Teresinha. Se inscreva, estude conosco e vamos trilhar juntos o caminho para o céu. Inscreva-se. O Segredo de Teresinha. O Segredo de Teresinha. O Segredo de Teresinha. O Segredo de Teresinha. É muito importante.